Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Mike Zin, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cara vem mais hype, cara vem mais drip O que vem vai ser histórico Só tira uma dúvida aí, Bob Rapaziada, só levanta a mão que vai colar a semana que vem Quem vai colar a semana que vem na batalha de trio aqui? Meu pai amado, velho Será que vai dar? Ó, é o seguinte É o seguinte O Buddy Punk falou que se a live tivesse batido mais de 30 mil pessoas E bateu Ele vai vir fantasiado de Pikachu Tá ligado, Buddy Punk? Se lascou, vai ter que vir de Pikachu Já era, já era Só porque ele vai vir de Pikachu Eu vou vir de vovozona nessa porra Vamos comer no vovozona? Vou vir de Fred Freestyle, então Foda-se, vou vir de Fred Freestyle Então vamos lá, quem começa? Vou vir de Fred Freestyle Mike começa, primeira semifinal da noite Vamos celebrar essa noite, tá linda demais, mano Vai, levanta a mão Santa noite, James Vai, levanta a mão Vem, vem, vem Hoi, hoi, hoi Héído Hello теan É tentadinho Mata esse carro não é trap É trap, não é trap É trap? Mano, mas por que não fala ouro, não éRP? Assim Mata esse cara no therap Okey Mata esse cara no trap head Mata esse cara no trap Hey 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 Mata esse cara no trap Okay Mate esse cara no trap Okay Mata esse cara no trap Encosta caralho, pode dar um abraço aqui Que eu faça rima que agora é verdadeira Pra dar um abraço nos ilusão, mano Tem que contratar uma escola inteira Mano, vou rir, manê Seu percurso, curso Mano, você quer abraçar os outros Hoje você vai conhecer o abraço de urso Aquele que te mata, te maltrata Por ti no mic nunca te contrata Você sabe que quando eu pego o microfone Eu sou sujeito homem, a realidade retrata O Kant é pai de todo mundo Esse arrombado Então adota os ilusões, só que você vai ter que Comprar cinco no supermercado Na moral, tio, essa é a tática Porque ele parece uma bola de basquete Então pra ganhar o Mac faz a cesta básica Você viu o trocadilha avançado Tudo isso pra você, pra matar esse godo arrombado O louco Mata ele Mata ele Perito, manda na casa, você sabe Perito, manda na casa, você sabe Então vem na vibe Filho, na vibe, filho Faz amor Olha um pé Olha um pé Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Ok, olha um pé Quase a cor Olha um pé Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Aqui você vem até falando Nossa, eu vou te dar um abraço Você tá fudido No caso você vem até citando Que é o abraço de urso Mas você é magro É o abraço dos miliquitos Então você fica preto Né, meu trota Fala de bola, de basquete Você que tá de laranja aqui nessa track E eu te enterro e no final Nem sua família te lembra de você Se esquece toda Olha o desilusão que vem chegando na parada Oh, você tá com mouse no peito Só que você não usa ela Por isso você não tem pose de quebrada Oscar, mano Pode dar tiro e esse que é o proceder O supermercado tá voando Na verdade eu sou gordo Tô voando bem mais alto que você Filho, eu tô toquendo Nossa, olha como que eu tô te dizendo O super não é o mercado O mercado é super Você não é super hip hop Tô nem vendo Então se controle Porque na verdade você tá ligado Que se é o artefato Eu sou o gordo Você é só o alambrado Então eu sou o hipermercado Rapaziadinha E aí, Bob? Vai, faz você essa votação aí Vai Tá bom Você que manda Rapaziada Primeiro round pesado 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 E eu quero muito para o respeito Pra quem curtiu as rimas De Mike Zuluzão De novo Mike Zuluzão Levanta a mão pro Mike Bob, ajuda aqui Vamos lá, essa é a mão pra quem? Pro Mike Parou, desceu Zuluzão Zuluzão Oh, caralho É isso? Então bora continuar então Rapaziada Vai que Acho que deu Zuluzão Então Zuluzão 1x0 Terminou Começa Essa vibe Vai que vai Vamos jogar vai Quais que uso não Então Terminou Começa Tô Pesado De novo Vem 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 Faz que os passos de Dó 1x0 Leve esse gordo pro Mike Leve esse gordo pro Mike Leve esse gordo pro Mike Ei 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 E também o meu saco bem mais forte Leve esse gordo pro Mike Leve esse gordo pro Mike Ei Leve esse gordo pro Mike Ei 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 Zuluzão que vem na vibe Você tá ligado o tempo aqui agora Na verdade eu já peguei fechando no trick Na verdade você tá achando que é o Mike Mas eu tô preferindo até o Burger King 2x15 filho Fica tranquilo Tchau Você tá ligado que eu venho fazer prosada Na verdade Crise manda um beat da aldeia Porque esse daqui só manja de fazer as improvisadas Enquanto eu manjo também eu te quebro aqui né moleque Enquanto você tá achando que você fecha Na verdade você é só um moleque Então você tá ligado Tô screw nessa cena Zuluzão que vem fechando de manobra Uh Então na verdade traz até o TV Scott Porque o Zuluzão já vem fazer suas obras Ah Escuro Mano É Olha Como Fica Flare Na verdade Nós tá Fini Tidi Mano Júnior É Uh Então na verdade tá ligado que Zuluzão já veio pronta com o Golbat Fazendo até a plateia da risada E hoje você vai me chamar até de Zuluzão da Recide E aí rapaziada Ô Bob Zuluzão falou bolão velho Mike Bolão aqui ele falou de Bolão Você é louco velho E aí Mike Essa é a história do anão que deschavava A não deixava O que? A não deixava Aqui ó Essa é a história do anão que deschavava A não deixava A não deixava Esse cara é foda Você é o Zuluzão da Recide Tá ligado mano que eu sou verdadeiro É o Zuluzão da Recide Dereck porque você engoliu o seu grupo inteiro Eeeu Cristalinho eu vou improvisar Já Santiago tenha calma que eu vou abrir essa barriga e depois eu vou te salvar Eeeu Mano você tá ligado que eu vou ir mano agora no beat Leva esse gordo no MAC Deve contratar o BK e o Habibis Eeeu Amor brau Você nunca é um lobo Mano você é do Habibis agora Foi em dobro Eeeu Afasta colosso afasta que esse mano agora tem um fetiche Ele falou que é um super heróis Zuluzão Super bola de boliche Falei pra você afastar E aí rapaziada Eeeu O que? É o BK Eu tô ouvindo direito mano E aí diabo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Eu não deu Botaram pra fuder e cara Eita porra Aaaaaaah E aí Quem começa essa desgraceira Mano Não é por nada Zuluzão É agora que o mundo acaba É agora que o mundo acaba Quem puder pular aí Rapaziada Bate cabeça na plateia Bate cabeça 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 Ladrão Bate cabeça Ladrão Ladrão Bate cabeça Bate cabeça Ladrão Bate cabeça Ladrão Bate cabeça Aê Mike, você vem falando a toda bola de canhão, você tá ligado que agora eu já fecho nesse revide E no caso você até citou que os ilusões pareciam até uma bola de boliche Só que na verdade você tá ligado o pino pro nariz, então você tá ligado que eu fecho sem hype Você conhece essa bola de boliche, toma cuidado que hoje é só strike Ele falou que a bola de boliche, mano, pega o LX e agora desapega Mas não será bola de canhão, canhão, irmão, é só as mina que você pega Foi, mano, agora esse que é o conteúdo, Zuluza falou que ele era da Ricard Tá comendo tudo, tá comendo tudo E aí Mike, você até falou que as mina que eu pego Na situação, é tudo canhão, não é só brosa Porque eu gosto de uma gordinha, hoje o Zuluza veio cobrar aquele procedente da Venenova E aí nessa cuzão? Apoiando o Zuluza? É a Venenosa? É a Venenosa? Só que agora eu sou um venenoso? Ela te traiu, ela gosta dos magrim porque os magrim faz mais gostoso Essa quebra eu fiz é só Eu peguei a Venenosa Catucatão foi só catucatão Agora você não se sustenta Você é muito mago Ela não te acha gostoso porque a bunda dela você não aguenta Você tá ligado que eu fecho nessa exclamização Ela veio muito diferente daquele popo GG E aí foi catucatão O Zuluza que assiste é o meu vídeo Viu eu dando uma bitoca Na Venenosa e quase que cometeu um suicídio É a Venenosa? Agora eu sou MC É a Venenosa que trouxe o veneno Ela largou você pra conhecer a minha sucuri Ah, meu Deus do céu E aí, e aí, e aí, e aí Ah, sucuri você até fala Só que na verdade Você tá ligado que ela preferia até os irmãos No caso ela veio tipo aquele filme Jogar no peito dela a anaconda do negão Que pariu até o inferno Pedro não pegava a tmazza que você é moleque Tá até na sua boca Você não aguenta mesmo Tr重a nauits E tem Me da Venenosa E aí Calma kannum Mas você não elected Vai pegar você Tr重a 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 Banco Eu vou matando agora Porque eu tenho mais um verso agora Sabem que eu sou MC Prega os ilusão, venenosa, encosta caralho, bandidão, veja aqui Rapaziada, bate calma, bate pão geral Que batalha gente, que batalha, que batalha Eu falo pra vocês, sem sombra de dúvidas, essa foi a melhor batalha da noite até então Vamos lá família, um só passa pra final Lembrando que temos mais uma semifinal pra ser realizada aqui É com vocês que é pra dar barulho para Zulu Zulu Michael Vai que primeiro finalista, certo? Vaiva pro Zulu Zulu Zulu, apagulenta Como sempre vocês sabem, eu gosto de encher o saco Agora, só um palpinho rápido, tá chegando logo menos aí Rug Ligas, a marca com a cara do pai, certo? Tá chegando e qualquer fita dão um salve Pirituba tá na casa É nóis Tudo começou em um freestyle, eu brinquei no vocal Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões